Essa canção me fez lembrar o saudoso abuso Zezinho Onelas Que deixava os cachos de banana amadurecendo em cima do fogão de lenha Canção a boleto de Isabel É o nodado de São Pedro e alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual o quente do miolo do vulcão É o nodado de São Pedro e alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual o quente do miolo do vulcão Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar É ter na sopa, carada no beijo roubado É o pecado, confessado, roubado e sereno Leva a sereno no terreiro bem lugarado É o piricado, chupisco do chão piricando Fica bestando do inverno bem arrelampado É o recado da cabocla num beijo roubando Tá namorando a cabocla no cercado É o nodado de São Pedro e alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é um repente É igual o quente do miolo do vulcão É um nodado de São Pedro e alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual o quente do miolo do vulcão Quer ver desejo? É o desejo tanto desejando A lua olhando o amor na brecha do telhado É o rodeado do peru, peruando a perua Vai a canarinha, galerinha, cantando canário Zé do Rosário, goleando com Dona Isabel Dona Isabel e goleando com Zé do Rosário Imaginário de paixão, voraz e fruto noibida Escapolida, proibida no imaginário É o nodado de São Pedro e alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual o quente do miolo do vulcão É um nodado por São Pedro e alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual o quente do miolo do vulcão Quer ver cenário? É o vermelho da hororidade É a claridade amarelada do amanhecer É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo É ver o cacho de manana amadurecer Anoitecer vento, gelo do branco da lua Pele nua com a lua ao resplandecer É ver nascer o desejo com a envelheia E a harmonia que o inferno fez nascido É um nodado por São Pedro e alojado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual o quente do miolo do vulcão É uma paixão, é uma paixão, é um repente